Olá, você que nos acompanha pela TV Câmara Uberlândia, estamos de volta com o Câmara Debate, assunto sério hoje aqui, que é doenças infecciosas em Uberlândia, dengue, gripe H1N1, entre outras, que acometem as nossas famílias e está causando preocupação na cidade e da região, em todo o país, na verdade. E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos aqui, e vai participar conosco, o vereador Mário Milken, que é médico. Muito obrigado pela sua presença aqui, doutor. Obrigado, José Fernando, pelo convite. E é um prazer estar novamente no Câmara Debate, com esses elementos, essas pessoas aqui, que realmente são capacitadas para falar sobre o assunto. Bom, aqui também, do meu lado direito, eu apresento a doutora Fernanda Maria Santiago, que é bióloga imunologista do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Uberlândia, professora, pesquisadora do assunto, e vai poder contribuir bastante, trazendo informações aqui, principalmente orientações para a nossa população. Muito obrigado, doutora Fernanda. Muito obrigada, agradeço ao convite e para estar esclarecendo essa parte de sorologia para vocês, do foco da VEM. Muito obrigada. Bom, e aqui do meu lado esquerdo, conosco aqui novamente, a Rosana Gervasio, que é coordenadora da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde. Muito trabalho ultimamente, né, doutor, Rosana? Muito trabalho. É um prazer estar aqui mais uma vez. É um assunto que sempre causa muita polêmica, mas que, em primeiro lugar, a comunidade precisa estar informada. Bom, e a vereadora Glaucia da Saúde, aqui todo mundo ligado à área da saúde, a gente falar sobre esse tema, casou bem as pessoas aqui. Muito obrigado pela sua presença, Glaucia. Eu que agradeço, Fernando, né, porque mais uma vez a Câmara, cumprindo com o seu papel, né, com o programa Câmara Debate, a oportunidade da gente estar conversando mais com a população, tá? Eu que agradeço. Bom, aqui, como a Rosana disse, um assunto polêmico, mas o nosso objetivo aqui não é polemizar, é justamente levar informação, levar conhecimento, conscientização principalmente para a nossa população, para que a gente possa melhorar essa situação na cidade de Uberlândia e também nas cidades da região que nos acompanham. Em maio, divulgado, mais de 13 mil casos notificados de dengue, vamos começar pela dengue, em Uberlândia. Qual a atribuição, a verdadeira razão disso e o que está sendo feito para a gente poder melhorar isso? Rosana, começando por você. Isso mesmo, Fernando. Em maio, a gente teve mais de 13 mil e 300 casos notificados, né, é importante deixar isso claro, que são todas aquelas pessoas que tiveram um atendimento com o suspeito. Com sinais e sintomas da doença, eles são notificados e a partir daí pode ser feito o encerramento desse caso ou por critério epidemiológico, porque a gente já tem aqui, né, a doença, ou por critério laboratorial. Então, Uberlândia, desde a semana epidemiológica, que é a sétima semana, foi decretado estado de epidemia, porque os números vêm crescendo uma vertente muito grande e desde então a Secretaria e a Prefeitura vêm fazendo todo o trabalho para que a gente evitasse que casos mais complicados, né, pudessem acontecer. Então, todo o trabalho de controle do vetor está sendo realizado pelo Centro de Controle de Zonoses, né, a partir dessa incidência elevada, que é uma incidência de mais de 400 casos para cada 100 mil habitantes. Então, o Estado faz a liberação do UBV, que é o que o pessoal vê na rua, que é o fumacê, né. Os agentes continuam fazendo as visitas domiciliares, procurando os focos, tratando os locais onde são encontrados os focos. E a gente tem feito uma grande intensificação na parte de orientação para os profissionais de saúde para atender e receber esses profissionais. E numa iniciativa junto com o Estado, a gente conseguiu montar as duas unidades de hidratação em maio, Uberlândia, para atender essa população que estava superlotando as portas de entrada dos nossos prontos-socorros, né, para que as pessoas tivessem um atendimento mais humanizado e mais rápido e que evitasse alguma complicação. Então, o Uberlândia está bem ativo mesmo desde então, né, desde praticamente no meio de fevereiro para frente, quando os números começaram a subir realmente. E onde que está pegando, então, né, se o poder público está fazendo a sua parte, correndo atrás, fazendo campanhas, a população está deixando de fazer alguma coisa, inclusive o Instituto tem um trabalho sendo feito em relação a isso também, né? Tem, tem também. Nós iniciamos na semana passada uma conscientização infantil até. Então, foi feito no dia 15 uma visita à escola, ao Instituto Tereza Valcer, para a apresentação de uma aula expositiva para as crianças. Então, mostrando como que é o vírus, como que é, qual é o mosquito, o que acontece, como eles podem ajudar. Porque a criança, ela leva para casa essa informação, ela cobra dos pais. Então, foi uma aula muito interessante, porque logo na outra semana, teve um retorno dos próprios alunos. Olha, tia, eu falei para minha mãe, levei o meu saquinho de areia, que foi distribuído para as crianças. Eu não tenho na minha casa, mas eu dei para a minha vizinha. Então, assim, essa conscientização é muito importante. Eu acho que aonde está, o que está, assim, sendo a situação hoje da dengue, é por causa da conscientização da população, que deixou de fazer a parte dela. Então, tem a parte da prefeitura que faz o fumacê para estar combatendo, mas combate é o mosquito. Então, a parte da larva toda, quem vai combater é o morador. Então, eu acho que aonde ficou com uma falha foi na população de estar se preocupando de como lidar com essa situação. Então, com o acúmulo do LIDA, desses materiais, das garrafas, dos pneus, o ambiente, terrenos baldios, mal cuidados, eu acho que foi nessa parte que teve. E o próprio LIDA, né, que é o levantamento do índice rápido, ele aponta que 90% do problema continua dentro do domicílio. Então, é no quintal, é na vasilinha de água do cachorro, é no vaso de planta, porque por mais que a gente conscientize, as pessoas ainda têm o hábito de ter o vaso da planta. E não é uma questão apenas de entornar água. O ovo do mosquito, ele fica aderido ali naquele recipiente. Então, é tirar, mas é também lavar. É lavar com bucha para poder realmente eliminar o ovo. Porque se aquele ovo permanece ali, vem o calor, é clode, temos o mosquito. Eu vou dar uma incrementada no debate. Por favor. Eu acho interessante tudo que se fala a respeito. Prevenção, por que, o que está acontecendo, o que se deve ser feito. Mas nós não temos mais, além do nosso povo brasileiro ser acomodado, ah, já passou a dengue, não preciso olhar, fiscalizar, todos esses dados que estão falando aqui, nós não temos a fiscalização mais. Nós não temos o poder de fiscalizar, porque não existe elemento suficiente para fiscalizar. Como nós estamos fazendo, por exemplo, uma recessão de água, fazendo uma economia de água, fizemos um trabalho muito grande, viu o que aconteceu? O povo entendeu. Então, nós temos que retornar a esse tipo de prevenção, fazendo a comunicação, via jornais, via televisão, via escola estadual, escola, creche, via tudo. E fiscalizar as casas. Nós não temos gente suficiente para fiscalizar a cidade de Valverlândia. Esses dias, o vereador nosso lá mostrou um prédio conhecido, feito uma visão por cima, se não me engano, cinco caixas d'água, né, Valverlândia? Cinco caixas d'água, todas estampadas. Todas estampadas. Todas estampadas, no centro da cidade. Então, acho que para nós, realmente, combater, nós estamos fiscalizados. O nosso povo é relaxado, nós somos acomodados, mas o principal problema chama-se fiscalização. Porque o mosquito está aí. Existem outras formas. Mais duas outras formas. E cada uma está vindo pior que a outra, que vai tornando resistente. Está vindo cada um mais, dando mais problemas, mais sintomas que outros. Então, a minha voz de ver, de ver, hoje, nós precisamos realmente, de tudo isso que falou, de prevenção, tratamento, fumacês, seja lá o que for, mas a investigação, a fiscalização, casa em casa. Casa em casa. Você vê que tem firmas, eu estava comentando, firmas grandes, verdade. Funcionário, hoje, eu comentando com um funcionário, me falou que pegou, dá que ir lá, perguntei em que ir lá. Ah, mas tem mosquito criminal, isso aí é mosquitinho comum. Quando viu, seis estavam com dengue. Foram ver as lonas que cobrem os materiais de dentro da empresa, estavam com focos da chuva, estavam olhando aqueles focos. Estavam com acúmulo, já. Então, aí chamaram as ondas. Então, nós temos que fiscalizar, nós somos responsáveis por tudo. E nós, lá no Poder Legislativo, junto com o Executivo, estamos trabalhando nesse sentido. Porque não é só botar o defeito. Nós temos que botar, falar nas soluções. E todo mundo dar as mãos para combater isso aí. Porque, realmente, o índice do ano passado para esse ano, né, Rosane, aumentou e muito. Aumentou e muito. Fernanda, é muito importante, assim, a gestão da saúde é do município, né? Por mais que a gente tenha o Estado, nós temos a União, mas a gestão é plena. Então, a responsabilidade é do município. Então, mesmo que seja um trabalho educativo, na escola particular, né? Mas quem que olha a cidade, né, Rosane, é o município. Isso é importante. A saúde pública, ela está em todos os lugares, tanto no público como no privado. E eu tenho, assim, a tranquilidade para falar, porque eu trabalhei 25 anos na saúde. Então, eu sou psicóloga, eu fui trabalhadora. Eu fui chefe durante 12 anos, gestora, né? E trabalhei com a comunidade também nos conselhos de saúde. E hoje eu sou vereadora. Então, eu tenho um pouco de liberdade, assim, me permitam, para dizer que é muito importante a gente cobrar da comunidade, o doutor Mário. Porque a gente sabe, na teoria, que 90% dos focos estão na casa das pessoas. Mas, nesse momento, eu não quis cobrar muito da população, não. Porque eu acho que é importante a gente ajudar o executivo, né? Que precisou. Quer dizer, nós nunca tivemos tanto, gente, né, Rosane? Um índice tão alto desse. Tivemos a dificuldade do veneno, que teve problemas no Estado. Tivemos dificuldades. Duas vezes trocou a coordenação da zoonose. Você entendeu? Então, várias coisas aconteceram, que eu acho que contribuiu. Antigamente, a gente dava o saquinho de areia para as pessoas no centro de saúde. Tinha o comitê da DEM, que está tendo um comitê agora, mas tinha, com o Exército. Então, assim, várias ações têm que ser feitas, porque a epidemiologia é maravilhosa. Ela nos diz que todo ano vai ter epidemia de dengue. Você entendeu? Mas eles conseguem ver tudo. É maravilhoso a epidemiologia. Então, a gente tem que prevenir antes, fazer o trabalho o ano inteiro. Nós temos 400 agentes zoonoses. Nós temos 400 agentes comunitários, que eu coordenei o PSF há 10 anos atrás. Nós treinávamos todos os agentes comunitários, que eles entravam. Porque aí juntava com os agentes, trabalhava em dupla. O agente de zoonose, junto com o agente, como está aqui, entra em todas as casas, que tem programa de saúde da família. Você entendeu? Então, somar forças. E eu acho que aconteceram alguns problemas, sim, que dificultaram. Os agentes, eu estou vendo que não está tendo tanto treinamento como antigamente eles entravam e tinham. Então, tudo isso vai acontecendo e com que junte a falta da fiscalização por não ter tanta gente, vai acontecendo com que aumente o índice da dente. Mas aí, graça. E eu, comentando com vocês antes, já existiu, mas acho que nós temos que fazer um combate agressivo. E combate agressivo, você fala que tem 400 agentes, mais 400, não sei o quê. Mas nós precisamos do exército, igual existia antigamente. Se eu já ouvi na televisão, no jornal da televisão, uma cidade aí, ou não deixando, chamaram o exército para ajudar a combater. Mostra a presença do exército. O respeito não é que dizer que vai chegar na casa do cidadão, vai brigar com ele. Mas tem muita gente que não deixa entrar nas suas casas. E tem muitas pessoas que guardam o foco dentro das suas casas. Se pega nele, pega no vizinho, pega no parente. Então, nós precisamos realmente, doutora, fazer um combate intensivo, agudo, botando pessoas na rua e falando a população toda hora. Notificando a população no jornal, na televisão, fazer propaganda. É epidemia ou não? Nós precisamos ir atrás disso aí, porque está dando problema. Tem gente morrendo. Tem gente morrendo. Você vai nos zoar e está lotado. Agora, aqueles malandros, eu vou contar aí alguns casos dos malandros, que está com uma gripinha, começou a espirrar, já vai falar que é dengue, pega testado para não ir trabalhar. E hoje, eu testar de dengue, dá de uma semana. E antigamente, já não pode dar nem testar para dois dias, mas como a dengue fica uma semana, dez dias, vai lá no ar. Eu estava lá no ar do Uzi hoje. A Kombi saiu lá um tempinho. Eu fiquei lá lotado de gente para ir lá para o setor de hidratação. Cinco ou seis, se não me engano. Então, nós precisamos de intensificar. Nós temos que ser mais incisivos. Não adianta. O nosso povo não conserta. Nosso povo é muito acomodado. E aí, quando morre alguém da família, ele vai reclamar do poder público. Então, nós temos que mostrar para o povo que nós estamos presentes e estamos fazendo a coisa acontecer. Rosana, foi dito aqui muito, né? A população, às vezes, não deixa entrar em casa. Enfim, há muita dificuldade nisso. O pessoal ainda é meio retraído, ainda, para deixar entrar em casa e olhar. E porque todo ano é a mesma história, né? Ah, a dengue vem e o pessoal já sabe o que tem que fazer, mas nunca faz. Mas, eu acho que deveria já, é o momento de buscar o novo, né? Buscar a coisa, uma divulgação diferente, algo... Essa recusa de deixar entrar na casa, ela não é muito alta. O que acontece muito é do agente passar no domicílio e não ter ninguém no domicílio. Então, às vezes, as pessoas trabalham o dia todo, as crianças estão na creche e a casa realmente está fechada. Então, aí, o Centro de Controle de Zonosos tem um trabalho que eles chamam de resgate de quarteirão. Eles trabalham no final de semana, justamente, fazendo esse resgate para tentar localizar aquela família que não está em casa. Agora, essa questão de recusar, deixar, esse índice é bem baixo em Uberlândia. Quando as pessoas têm dúvida, eles ligam no Centro de Controle de Zonosos para saber se realmente a pessoa é do Centro de Controle. Tem a questão da pessoa estar uniformizada, de estar com o crachá. Então, isso é uma questão bem tranquila. A recusa não é grande, não, em Uberlândia. É mais problema de domicílio fechado. Não, mas eu já... posso falar? Pode, pode. Mas aí, eu vou te rebater um pouco, Rodolfo. Eu tenho três casos, nesse sentido, que eu fui visitar e conheço. Inclusive, tem gente conhecida demais. Só na casa e nos vizinhos foram cinco. E o vizinho não deixou entrar. Então, isso para nós, isso que eu estou falando aqui, fica parecendo. Mas, se nós falarmos que o pessoal está deixando entrar, então, combater, vai lá e não tem a proibição. Qual que é o problema, então? Por que está essa quantidade? Por que está essa quantidade? Se nós estamos trabalhando e investigando. Então, tem alguma coisa errada nisso, Rosana. É isso que a gente chama de mais fidelidade, mais opressão, mais combate. Tudo no bom sentido para preservar a saúde do cidadão. É isso que eu estou falando. Porque hoje, informação não falta, né? Não falta. Talvez na televisão tem pouco. O povo assiste televisão o dia inteiro. Eu não leio jornal. Eu vejo televisão. Então, tem que soltar na televisão, falar de nós, nós estamos com epidemia. Mete, te dói na rua, o povo está andando, está lendo. Agora, jornal, ninguém pega para ler. E aí, a Fernanda... Quando tem um jornal na televisão, quando tem um jornal na televisão, o povo sai. Alguns vê, alguns assistem. Mas, quando faz aquele chamativo avisando, logicamente, tem que ser uma forma que vai chamar a atenção do cidadão, senão não tem jeito. Eu acho, assim, importante essa notificação, mostrar para a população o que está acontecendo. Porque, por mais que eles estão entendendo que está alto tudo, eu acho que ver o tanto que está alto essa incidência, porque ela está muito próxima de... Em 2013, que teve um surto muito grande. Então, eu entrei no Ministério da Saúde, vi os gráficos e ela está muito próxima disso. Então, assim, foi uma incidência muito grande. Então, mostrar, via altidores, de colocar essa parte... Isso não quer dizer que a secretaria está omissa, não, viu, Fernanda? Eu acho que é para mostrar mais claramente para a população. Eu acho que nós tínhamos que ter medo de nos unir. É o PAT, é o combate, não adianta só falar, nós temos que agir. Até aqui mesmo é uma oportunidade para, aqui, um representante da UFU, pesquisador, até oferecer sugestões e vice-versa e, enfim. O trabalho com as crianças, por exemplo, que o Instituto faz. Há possibilidade de intensificar, fizeram interesse, vai ser, mas... Mas... Está se buscando mais parcerias. Isso, mais parcerias. Nós estamos contactando agora outras escolas, dando bastante foco também nas escolas públicas. Então, assim, os meninos da pós-graduação, os alunos da pós-graduação em imunologia e parasitologia, eles estão formando um grupo para fazer essa intensificação. Então, os próximos convites já não estão sendo para uma sala de aula, estão sendo para dar para 400 alunos. Então, nós estamos já recebendo esse convite para, nas próximas uma semana, 10 dias, nas próximas duas semanas, estar podendo fazer esse tipo de trabalho com eles. Porque é interessante trazer, mostrar isso para a criança, porque a criança leva isso. E a gente tem também o foco, usa os adolescentes. Então, eles conversam entre eles, eles têm interesse em buscar como resolver isso. Porque todo mundo passou por isso. Eu cheguei na sala de aula, eram crianças, pequenos, tudo. Mas eles fizeram questão de me falar, olha, tia, na minha teve, na minha família, dois casos. Todas as crianças tinham casos para contar. Por quê? Porque a ensinência está alta. Bom, eu vou chamar o intervalo aqui e a gente vai continuar com esse assunto. Inclusive, aqui, oferecer sugestões para o Poder Legislativo, no sentido de, às vezes, um projeto de lei. Enfim, aqui a gente planta ideias, as sementinhas e daqui surgem várias ações a partir da discussão aqui. E você em casa, continue com a gente. Não sai daí, nós vamos para um rápido intervalo. O assunto é doenças infecciosas, dengue. E a gente vai falar também um pouco sobre a gripe H1N1. Não sai daí, nós voltamos já, já. Escola do Legislativo. Educação legislativa e para a cidadania da sociedade. No programa são transmitidos os principais cursos da Escola do Legislativo, além de palestras e eventos. O objetivo da Escola do Legislativo é qualificar, formar e capacitar os servidores públicos municipais e a comunidade que desejar aprender sobre gestão pública. TV Câmara Uberlândia. O Legislativo conectado a você. Fique sabendo. Tome banhos rápidos, de no máximo 15 minutos. Eles economizam água e também energia. Você que acompanha a programação da TV Câmara Uberlândia, pode saber mais sobre o canal. De um jeito ainda mais próximo, curta a nossa página no Facebook. TV Câmara Uberlândia. O Legislativo conectado a você. TV Câmara Uberlândia. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho e o assunto pegando aqui em cima da dengue. E diante do que foi exposto aqui no primeiro bloco, colocando inclusive a responsabilidade em cima da população, visto que mais de 90% dos focos estão em casa, por mais informação que a população receba, ainda há focos em casa, 90%. O que fazer então? Não seria o caso de punição? Então, assim, existem, eu sei de municípios, não me lembro o nome agora, que um município já aprovou uma lei que, onde há foco de dengue, pode se multar, por exemplo, o cidadão. O Glaucia e Mário, vocês acham que seria interessante um caso como esse em Uberlândia? Eu acho, por exemplo, nós lá, nós somos limitados, os vereadores. Fazemos projetos, muitas vezes são constitucionais, projetos que vão onerar os custos do executivo, e a gente acaba, né, Glaucia, ficando meio amarrado, que muitas vezes tem que vir do executivo. Mas o que eu falo, o que eu quero falar nesse sentido, além do nosso povo ser realmente acomodado, os órgãos também responsáveis, sabem que pode vir a acontecer o que está acontecendo. Então, teria que ter feito uma prevenção também, antes. Agora, imagina o Uberlândia, quantos terrenos vazios tem na nossa cidade, no centro, nas periferias. A maioria, com a chuva, não faz a capina, não faz a conserva, os donos, proprietários desse terreno, não faz a limpeza desse terreno. Tem bicho morto, tem latas cheias d'água, além dos focos de água no chão, pneus. Então, gente, a coisa é muito mais grave do que se imagina. Nós temos que mexer com a população, realmente, que também, que demanda desse terreno, são donos desse terreno. Então, essas coisas, eu falo que nós estamos amarrados, e também na secretaria. O que nós temos para combater esse povo, ou fazer com que esse povo realmente bote na cabeça, que eles têm que nos ajudar. Gente, o nosso povo está doente, esse povo que está doente, eles não entendem, eles não vão nem trabalhar. Isso é ruim para as empresas, que os funcionários estão faltando, os serviços estão levando a testar. Tem que entender isso. Então, os proprietários de terrenos, Fernando, nós teríamos que fazer alguma coisa. Eu já até falei alguma coisa em cima de IPTU com isso aí, não deixaram eu falar. Os latifundiários, os donos dos terrenos, a maioria que tem terreno, eles têm que dar um jeito de cuidar desses terrenos. Eles não fazem capim, a prefeitura lá vai e faz, depois vai cobrar, eles não pagam, vai para a dívida ativa. Leva não sei quantos anos para receber. Então, nós tínhamos que fazer uma maneira, alguma coisa diferente. Eu queria que você me apoiesse nisso aí. Eu vou tentar fazer um projeto com que obrigue as pessoalmente a pagar, a limpar, senão o dinheiro, a conta vai para o IPTU. Porque quando ele paga o IPTU, ele tem que pagar a limpeza do terreno. Acho que é a única maneira. Porque aí o cara, a prefeitura pode lá limpar para ele, não é, Oswaldo? Porque a prefeitura faz o trabalho, vai lá limpa. E não é suficiente, não dá conta de limpar tudo. Eu tenho até um projeto de lei, né, que está tramitando, que tem a ver com isso, assim. Então, a prefeitura limpa uma vez, mas se ficar limpando recorrente, aí a multa seria maior. Você entendeu? Porque a prefeitura notifica. Eu não sou muito a favor de multa, não. Eu queria, por exemplo, até criar um projeto de lei, quem joga lixo no chão, levar multa. Porque isso tem outros países. Mas aí nós temos lixeira na cidade toda, então isso é muito complexo, né. Eu acho que antes educar, antes orientar, trabalhar nossas crianças e a multa depois, entendeu? Os agentes de controle de zoonose, eles notificam você, né. Coloca lá, chama atenção. Isso já foi muito discutido na Secretaria de Saúde. Se tem multa, se tem, às vezes, um desconto no IPTU para quem está em dia, né, com o seu terreno, está tudo limpinho. Então, isso já foi muito discutido, porque a questão da multa é muito complicada. A questão da multa. Você me desculpa. Enquanto doer no bolso do cidadão, ele não vai agir. Isso aí, nós falamos, quem tem um terreno, levar uma multa, tadinho, prejudica. Ele tem que ser só o terreno, ele tem que cuidar do terreno. Ele também tem que cuidar. Talvez não só a questão de terreno, mas de residência também. Mas vem, gente. Habitada, vai lá, o foco está aqui. Dá um cartão vermelho para aquela residência. Isso já foi feito, muitas vezes. Certo. Na segunda vez, aí já não é cartão vermelho. Isso já foi tentado, a questão da multa, mas eu acho que até politicamente era meio complicado. Eu não sei. Isso aí já foi muito discutido. Vai desagradar muita gente. Você entendeu? Então, eu, olha, você só pode cobrar da população. Em outros momentos, eu cobrei. Agora, eu não estou cobrando, não. Você só pode cobrar se tiver tudo lindo. Você entendeu? Está tudo maravilhoso, todo mundo, as escolas sendo bem treinadas, os agentes, todo mundo está tudo em cima. Aí, então, vamos cobrar da população também. Mas eu cobro, eu cobro também. Eu acho que a gente não pode afastar o poder público, os órgãos competentes. Não estou afastando. A população tem que aprender, sim. Os proprietários do terreno, Glaucia, tem terreno em frente à prefeitura, quantos anos estão lá, abandonados, não tem nada. Então, enfrente ali o executivo. Sabe? Isso, perto da minha casa, tem dois terrenos vazios do lado ou de frente. Vai ver o tanto de sujeira que tem lá. Então, isso, gente, não adianta. Essa chama-se prevenção. Olha, nós estamos num momento de epidemia. Eu acho que tem que... Força a tarefa. Certo? Então, a população, ela está passando mal. Vamos pegar já na doença, porque está desse jeito. Ela está passando mal, ela vai aonde? No pronto-socorro da UAI. Se ela fosse na unidade básica de saúde, antigamente nós treinamos as enfermeiras, fazia prova do laço, cuida o clínico ali. Vamos parar um pouco as outras coisas e focar nisso agora. Vagas de urgência ali. É tratado ali. Não precisava encher os outros pontos de socorro. Mas como não é tratado ali, ela vai lá para o pronto-socorro e acontece isso. E às vezes tem falta de médica, prova do laço demora cinco minutos para fazer. Imagina, tem 200 pessoas lá fora. Prova do laço cinco minutos, quanto tempo ela vai ficar lá esperando? Tudo isso, você entendeu? Então, nós temos mais de 80 unidades básicas de saúde da cidade. Imagina as 80 cuidando da dengue. Fora os pronto-socorro das UAI. Você entendeu? Então, são várias ações que têm que ser feitas que amenizariam muito essa situação que está. Até informação preliminar. A população não tem nada com isso. Não tem. Tem que arrumar gente para fazer o trabalho. Ela não sabe que ela tem que fazer isso aqui. Mas isso que eu estou falando. Isso é outra ação. Aí a doutora Fernanda aqui, nesse caso, poderia dar uma orientação. Uma orientação geral para a população nesse sentido. É, eu acho assim, no meu ponto de vista também como biólogo, o que aconteceu? O porquê desse surto, dessa incidência? Teve a população que ela relaxou. Ela viu que o ano passado foi muito baixo. Então, esse ano ela relaxou e aconteceu isso. Então, ele foi menor e teve essa incidência mais alta. Então, assim, nós tivemos o caso da população. Então, tem o caso, assim, do próprio mosquito. O próprio mosquito, o que a gente já anda percebendo? Que ele, ele foi se modificando junto. Então, ele antes eram temperaturas muito altas. Ele gostava de um ambiente bem, de um clima nosso, né? Tropical alto. Agora, ele já começou a se adaptar com temperaturas um pouco mais baixas. Então, antes a gente falava assim, não, ele só faz a postura dos ovos em água limpa, parada. Hoje, não. O que que eles estão vendo? Eles já estão vendo na barrenta. E as variações também. E as variações. Porque agora, o que que nós temos? Antes a gente tinha um tipo. Hoje nós temos quatro sorotipos no Brasil. Hoje você tem os quatro sorotipos rodando o país inteiro. Então, antes a gente tinha um. Então, tinha o sorotipo 1. Então, 92%, mais ou menos, 90% dos casos era o sorotipo 1. Hoje a gente já tem... Fala o nome da população, doutora. Porque se eu falar assim, eu não vou entender. Fala o nome dos vírus. Então, o Aedes aegypti. É, aí a gente tem o mosquito, né, que é o transmissor, que é o Aedes aegypti. Então, ele transmite essa doença. Então, a partir do momento de que é um contato do mosquito picando, uma pessoa que tenha o vírus, e ele vai transmitindo. Ele é um hematófago, então ele se alimenta do sangue, então ele vai passando para as pessoas. Então, a partir do momento que você tem o foco em casa, você tem um, então a chance é muito grande de você ter todo mundo ali daquela residência. É muito grande. Rosana, e as residências que não tem pessoas morando? Existem várias em Uberlândia, fechadas, e como faz? Os agentes de controle da DENG hoje, eles trabalham em algumas frentes de trabalho, né? Então, estão aquelas pessoas que fazem o fumacê, que é com aquela bomba costal, que a gente chama de raio, quando tem uma pessoa doente. Então, faz a notificação, a gente encaminha o pessoal das zoonoses, para eles fazerem um bloqueio num raio de 300 metros, que seria onde o mosquito poderia atuar, né? E tem essa equipe. Para essa equipe de casas fechadas, que tem a chave na imobiliária, tem uma outra equipe que faz esse trabalho, faz o resgate da chave na imobiliária, e faz a visita nessas casas procurando alguns focos. Temos também o trabalho com o peixe, né? Que a gente coloca naquelas piscinas que estão desativadas, naqueles tanques que é criação de alguma coisa, então é ter uma parceria também com a universidade, para que a gente tenha a criação desses peixes. Então, assim, são várias frentes de trabalho. Tem a frente que vai no ferro velho, que a gente chama de PE, né? Que é ponto estratégico, então são todos catalogados. A equipe passa com uma regularidade menor do que na casa, do que nos domicílios. Tem a questão das borracharias, que a gente faz também o recolhimento. Eu vejo, Fernando, que a questão da dengue, é isso que a doutora estava falando. O Berlande, em 2006, teve uma grande epidemia. E naquela época, o vírus que foi isolado foi o vírus tipo 1. E o que que já se foi descoberto? A pessoa adquire uma imunidade, mas não eterna, né? Então, agora, a gente tem aí já o isolamento viral, que mostra que o Berlande está circulando o tipo 1 novamente. Então, aquelas pessoas que adoeceram em 2006 e que agora nós já estamos, né, há 10 anos, né, disso, essas pessoas estão adoecendo novamente pelo mesmo tipo de vírus. Então, realmente, é uma doença difícil de controlar. Então, a própria literatura, acho que até a doutora Fernando pode falar melhor sobre isso, que é comum esse comportamento do mosquito, né, depois desse período aí de 9, 10 anos, retornar uma grande epidemia. Eu acho que a dengue, ela tem que ser um assunto que ela deve ser tratada fora da saúde. Ela é um assunto intersetorial, porque a gente depende da limpeza urbana, né, do desenvolvimento social, a gente depende da capina, depende de tapar o buraco. Então, a gente depende de um trabalho intersetorial. Esse trabalho que a doutora colocou é até uma parceria, nós precisamos conversar, porque nós temos hoje dentro da secretaria um núcleo de mobilização social com agentes escolares que fazem todas as escolas municipais, faz essa orientação. Então, tem teatros, toda essa base para as crianças realmente, porque a gente percebe também que isso é muito eficaz. A criança leva esse assunto para dentro de casa e chama a atenção do pai. Papai, esse aqui é um lugar que pode ser plantado. Mas a gente tem que tirar a dengue desse mundo da saúde. A gente tem que intersetorializar ela e trazer outras pessoas para ajudar a gente. Porque a gente tem que evitar, é o adoecimento. Então, a gente tem que evitar que o ano que vem a gente tenha novamente problemas com a dengue. Na questão do mosquito, na questão da proliferação, né, e na questão dos criadouros. Mas presta atenção, nós temos foco para todo lado. Eu não estou querendo entrar em mérito, mas tem que falar. Quantos terrenos invadiram a Ostrama e a Berlândia? Esse povo vive em uma situação precária. Não tem higienização direito. Então, ali deve ter um combate até maior, mais intenso. O problema do vírus, o cara de 2006 hoje está repetindo, poderia ser uma resistência? Poderia. A parte do vírus, o que acontece com ele também, é essa capacidade dele de mutação que eles fazem. E o sistema imunológico, ele não é ad eterno, né? Então, o que as pessoas pensam é que ele, tendo contato com o vírus agora, nunca mais. Ele vai proteger, não protege, não protege para sempre. E além disso, o que acontece é que circulam os outros. Então, a pessoa fala, não, eu peguei essa vez, agora não preciso me preocupar, está tudo bem aqui em casa. Mas se você pegar um a outro, um outro sorotipo, ela vai vir muito pior. E é isso que está acontecendo. Então, nos casos mais graves, a pessoa tem que se preocupar por causa disso. Ela não fez o combate, porque ela já teve a primeira, passou, ela pode ter tido a branda, que é o que passou por somente uma gripe, algum sintoma de uma virose convencional. Ele pode ter tido a dengue clássica, que é naquela que trouxe esses sintomas um pouco mais agressivos, como, por exemplo, uma dor de cabeça, uma febre, tudo. Mas ele falou, não, mas depois dessa eu não vou pegar mais nada, porque agora eu já estou imune. Eu não estou imune. Eu posso pedir para ela falar da fome hemorrágica? O que acontece? Pode, doutor. Você pode falar para nós? É, nós temos. A população é importante. É importante. Quanto mais souber, melhor, né? É importante que a população saiba que existem as quatro formas da dengue. Então, nós temos aquela que é, que muitas pessoas acham que pegou só uma virose. Então, ela teve um mal-estar, pegou uma febre de um dia, ficou em casa em repouso, não foi trabalhar um dia e pronto, passou. Ah, não, o que você teve? Ah, eu tive uma virose. E passou. Isso. Teve a próxima que era... Eu tive essa. Essa, dívida. Foi trabalhar e estava tudo bem. E fala assim, não, o que você teve? Não, eu tive uma virose qualquer. E a... Já uma... A dengue clássica que a gente fala, que seria aquela um pouco, assim, já bem mais acentuada do que a branda, né? Então, você vai ter uma febre mais constante, você vai ter dor nos olhos, dor nas articulações, músculo, a pessoa tem muita náusea, vômito. Então, assim, num quadro, cinco dias, sete dias, então ela fica parada uma semana em casa, em repouso, ela tem que se afastar das atividades. Ah, num terceiro momento, nós temos a hemorrágica. Então, a hemorrágica, quando uma pessoa... Então, já teve esse contato, primeira vez, com a dengue, tudo, tem uma reinfecção. Aí, ela já tem a hemorrágica. Então, pelo nome mesmo, já fala uma determinada hemorragia, nasal, gengiva, a pessoa tem muita... elimina também nas fezes, urina. Então, ela vai ter um sintoma bem mais agressivo que a outra, do que a dengue clássica. E, por fim, a gente chega agora no estágio mais avançado que a hemorrágica passou, que eles chamam de síndrome de choque. Que é quando ela está tão agressiva, aquela perda é tão grande de sangue, que a pessoa entra num estado de choque. Então, ela já tem uma debilidade exagerada, então você já começa a afetar órgãos, então você tem aquela... Aquele sangramento é muito mais intensificado, ela começa a ter distúrbios até neurológicos, porque ela começa a ter muita anemia, ela começa a ter delícias... A perda da morte mesmo. Ela começa a... é a de choque mesmo. Então, é muito próximo ao homem. O paciente que tiver, por qualquer coisa, uma coagulopatia, pega uma dessa aí, doutor. É, acho assim... É porque, assim... Coagulopatia é quando o sangue não coagula. Não, doendo que o sangue não coagula. Aí sangra... Aí sangra e não consegue controlar. Então, por isso que também é importante que nessa situação a população seja conscientizada também o que pode ser feito. Se você tem, o que você pode fazer? Então, se eu estou com sintoma, porque vírus, você não tem remédio. Então, você vai cuidar dos sintomas. Então, você vai beber muita água, você vai se hidratar muito e tomar cuidado com a medicação, porque dependendo do antitérmico que você tomar do anti-inflamatório, você vai piorar a sua situação, por causa disso, em situações que eles não permitem a coagulação. Bom, eu vou chamar o intervalo mais uma vez, para a gente partir para o último bloco. A gente vai falar um pouco aqui sobre influência, H1N1, mas a dengue ainda, acho que não acabou o assunto sobre dengue ainda, que é o que está em voga e, enfim, é o que merece uma atenção maior nesse momento da população. Você que está em casa, não saia daí. Câmara, debate, volta rápido depois do intervalo. Jornal da Câmara As principais notícias da Câmara Municipal de Uberlândia, você acompanha no Jornal da Câmara e também informações que fazem parte da sua vida. TV Câmara Uberlândia, o legislativo conectado a você. Mais cidadania Informação Conteúdo Comunicação Acesse www.câmaraubirlandia.mg.gov.br TV Câmara Uberlândia, o legislativo conectado a você. Acesse www.câmaraubirlandia.mg.gov.br Acesse www.câmaraubirlandia.mg.gov.br Acesse www.câmaraubirlandia.mg.gov.br TV Câmara Uberlândia, o legislativo conectado a você. TV Câmara Uberlândia, canal 45.3 HD Você que acompanha a programação da TV Câmara Uberlândia, pode saber mais sobre o canal. De um jeito ainda mais próximo, curta a nossa página no Facebook. TV Câmara Uberlândia, o legislativo conectado a você. Fique sabendo Para escovar os dentes e fazer a barba, feche sempre a torneira. Se ela ficar aberta, podem ser gastos até 25 litros de água. Sociedade em Destaque Momento de acompanhar o resumo das solenidades e homenagens concedidas às personalidades que se destacaram Durante os eventos realizados na Câmara Municipal de Uberlândia. TV Câmara Uberlândia, o legislativo conectado a você. Último bloco do Câmara Debate, falando hoje especificamente aqui sobre dengue. O assunto tomou conta do debate, doenças infecciosas. Mas, eu queria saber da doutora aqui, em relação a diagnóstico, e se, assim como existe com outros vírus, há possibilidade um dia, ou se já existe uma vacina que pode evitar todo esse transtorno? Ou a indústria farmacêutica não deixa? Então, agora sim, no... Desculpa a pergunta, mas... É, mas é interessante, porque, quanto à sorologia, está sendo realizado no laboratório de imunoparasitologia da Universidade. Tem a coordenação do professor José Roberto Mineu, desse trabalho, e o laboratório foi credenciado pelo Ministério para estar fazendo esses diagnósticos. Então, eles foram feitas visitas técnicas para ver a situação do laboratório, se ele está apto a estar realizando esse tipo de diagnóstico, de análise. Então, desde 1996, que é feito no laboratório. Então, é uma técnica que agora ela foi modificada, se eu não me engano, a partir de maio de 2014. 2014, agora nós recebemos esses kits, para estar fazendo as análises, e ele é feito com todos os tipos, todos os sorotipos. Então, eles fizeram um antígeno que pegue todos os... Nesse kit, ele não tem uma identificação daquele em específico. É um conjunto para saber se a pessoa, ela tem ou não, ela está ou não com a dengue. Então, assim, e é um teste que é importante, porque agora é um teste que ele foi modificado, e é realizado em 3 horas. Então, em torno de 3 a 4 horas, a pessoa já tem um diagnóstico de como que ele está. E isso, o técnico, isso é uma cooperação que tem com a prefeitura. Então, a prefeitura, ela disponibilizou um funcionário que fica a cargo de fazer esse tipo de análise. Então, ela faz um ensaio sorológico, que também é uma doutora em imunologia e parasitologia, doutora Cristina. Então, ela faz a análise, aí ela senta com uma outra doutora também, doutora Ana Cláudia. Elas fazem uma análise, colocam numa planilha antes de estar passando para o Ministério da Saúde. Então, ali, eles já sabem qual que é o resultado, se ele está positivo ou negativo para bem. Então, assim, é muito importante que tenha essa cooperação, que a prefeitura disponibilizou esse funcionário para estar fazendo. Só lembrando aqui, doutora Ana, só lembrando aqui que nesse momento de epidemia, o Ministério faz uma recomendação que a gente deve fazer a testagem com o exame de apenas 10% da população. Porque a dengue, ela é uma doença que ela pode ser encerrada por critério clínico epidemiológico. Eu não dependo do resultado da sorologia para encerrar aquele caso como sendo dengue ou não. E nesse momento, o Berlândia, seguindo uma recomendação do Ministério da Saúde, está fazendo um exame apenas para aqueles pacientes que estão internados, que são os pacientes classificados como B, C ou D, no manejo clínico do Ministério. Então, aquele paciente que tem a dengue, que está apenas com sinais e sintomas, febre, dor nos olhos, dor no corpo, mas que ele não tem nenhum sinal de complicação, nenhum sinal de alarme, esse paciente é conduzido normalmente, todas as orientações são feitas, mas esse paciente não faz mais a sorologia nesse momento. Vou fazer uma pergunta. Para os pacientes que são reincidentes, existe alguma pesquisa, algum dado? A secretaria tem feito um reconhecimento desse fato, fazendo a anamnese, fazendo a pergunta ou não? Não, doutor Marmes, porque a ficha é uma ficha padrão. Porque a reincidência aqui, ela já mostrou, a reincidência pode levar o caso a uma dengue malágica. A ficha de notificação, ela é uma ficha padrão do Ministério da Saúde, e não existe esse campo nela que pergunta se o paciente já teve dengue outras vezes. Então, não tem esse levantamento, mas isso também não é uma coisa difícil de fazer. A gente pode pegar pelo banco de dados da epidemiologia e conseguir levantar essas informações. É, seria muito importante, né? A partir do momento que a reincidência dá isso. Então, nós somos muito procurados lá no Legislativo, né? Então, os pacientes, né, doutor Marmes, principalmente nós, assim, que trabalhamos na área da saúde, os gabinetes, telefone, então, às vezes a pessoa está lá no pronto-socorro, liga, né, doutor Marmes? Então, muito. Então, devido a essa preocupação, Fernando, nós resolvemos, tivemos a ideia de elaborar um folheto. Eu não trouxe folheto, mas tem uma foto aqui do folheto, sobre como quebrar o ciclo da dengue. Então, nós resolvemos entregar na porta das escolas, né, algumas escolas, nós vamos conseguir todas, mas, assim, fazendo a nossa parte, porque nós nos preocupamos muito e acreditamos que a criança, quer dizer, então, procuramos fazer um desenho bem ilustrativo, para a criança ter interesse, né? Então, a criança tem a possibilidade de mudar o comportamento mais fácil, de cobrar dos pais, né, do que um adulto, a mudança de comportamento. Então, por isso que nós resolvemos, né, conversar com as crianças sobre isso. É um papel que talvez até seria mais do executivo, mas como a gente também não pode eximir da nossa responsabilidade, nós estamos fazendo isso nesse momento. Eu só coloco no meio, estou dando palpite, mas eu só coloco no meio dessa informação, os jovens. Também, não, a escola. Eu fumo revoltado igual esses jovens, né? Então, eles mesmos... Ih, Mário, mas na hora de pegar o folheto, os jovens, assim, a informação que eu tive, assim, não é ruim. As crianças quiseram mais, os jovens foram mais difíceis de atingir realmente, sabe? Outra coisa que eu queria falar, Fernanda, é que tem verbas carimbadas, né, do Ministério, que vai diretamente para a Dengue, né, diretamente, quer dizer, para as campanhas. Específica para... Eu não sei atualmente como que estão esses valores, tudo, mas, assim, sempre teve verbas que é direto para isso. Para fazer folheto, que é para contratar a gente. Temos isso no DST, temos isso na Dengue, tem verbas que não pode colocar em outro setor. Elas vêm para isso, né, do Ministério. Justamente para esse tipo de combate. Que é muito importante. E, Rosana, e parcerias, né, até o momento aqui de você buscar aqui, ó, solicitar aí os empresários, parceria público-privada no combate, tem buscado parcerias? É, a gente tem buscado parceria principalmente com essas empresas que o doutor Mário colocou no começo, né, que são empresas grandes, né, de fazer realmente esses núcleos, né, de mobilização dentro dos locais, dentro das escolas, para que a gente consiga eliminar. Porque aqui o doutor Mário falou, hoje, assim, uma pessoa com dengue, ela fica sete dias afastada do trabalho. Né, então, assim, ela não consegue realmente trabalhar. Então, a gente tem buscado isso, parceria, né, a Secretaria de Saúde, a Vigilância em Saúde, está aberta a essa parceria, se alguém tiver interesse, né, nós temos um núcleo de mobilização que a gente pode levar até os locais, ensinar, mostrar toda a estratégia, como que é o ciclo do mosquito, né, e o que é que pode ser feito naquele local. Só procurar a gente na Secretaria de Saúde, na área de Vigilância em Saúde, que vai ser um prazer. Existem, até doutora, municípios que estão usando aqueles drones para lugar de difícil acesso, de visualizar aquele local e identificar possíveis focos, né. Uberlândia não aventurou nessa, não, por enquanto. Não, Uberlândia, por enquanto, ainda não aventurou no drone, não. Um meio complicado também, questão de privacidade, né, as pessoas... Ele tem toda uma legislação que o cerca, né, tem a questão da privacidade, tem a questão do manuseio do drone, né, então, assim, Uberlândia ainda não quis chegar nessa tecnologia ainda não. Tá, mas dentro do possível é uma tecnologia que ajuda bastante, né. É uma tecnologia que aponta, né, algumas soluções, a gente tem visto aí em outros municípios próximos, né, e nós estamos esperando aí realmente confirmações. Tudo que a gente fica sabendo de tecnologia que a gente pode aplicar dentro da DENG, como a Glócia falou, as verbas da Vigilância em Saúde, o Centro de Controle de Zonose, da Vigilância Epidemiológica, tá tudo dentro da Vigilância em Saúde. Essa verba específica, ela realmente pode ser gasta para esses fins, né, e assim, a Prefeitura tem feito todos os investimentos, a gente, como a Glócia mesmo colocou, teve o problema com o adulticida, né, que é o veneno que a gente usa no fumacê, a Prefeitura fez aquisição, a gente fez contratação de agente de controle de endemias, né, a gente fez folder, fez campanha na mídia, fez outdoor, então, assim, a gente tem tentado, né, correr atrás de todas essas informações para que a gente realmente consiga acabar com os casos. Acredito que agora, com o tempo esfriando, também os números tendem a cair, né, o mosquito não gosta muito desse tempo friozinho que está fazendo e a gente acredita que agora os números vão abaixar e a população... Osão, deixa eu te fazer uma pergunta, do senso Fernando, de novo. Claro, doutor, por favor. A gente está ali no Legislativo, a gente torce para que tudo aconteça da melhor maneira possível, seja esse prefeito ou qualquer outro, pelo menos o pensamento meu da Glócia sempre foi realmente de lutar com a saúde de qualidade, independente do prefeito que está. Nós temos ouvido muito a oposição, vamos falar agora a nível de política, atacar muito a área da zoonose, o pessoal da Secretaria da Saúde, dizendo, e eu quero que você esclareça, que isso foi soltado para a população, que os automóveis do Fumacê não estavam andando nas ruas, que faltava gasolina para esses automóveis saírem na rua, que esses... é verdade? Não, doutor Mário, o que acontece é o seguinte, o Fumacê é um carro do Estado, ele não é um carro da Prefeitura. Então, ele vem, como eu falei no começo, quando a gente tem uma incidência elevada, que quando chega acima de 400 pessoas doentes, comparado com cada 100 mil habitantes, e o carro vem. E quando o carro chega no município, tem que fazer um credenciamento, tem que conferir documento desse carro, essa bomba é regulada pelo Estado, tem um técnico que sai de Uberaba e vem regular a quantidade de veneno que ela pode soltar, e não teve desabastecimento de gasolina ou de óleo diesel em momento nenhum. O carro não consegue rodar em toda a cidade. Então, ele roda naquele bairro onde a quantidade de casos notificados é maior, porque aquela bomba costal, as pessoas a pé não vão dar conta de abordar o que ele consegue fazer. E o fumacê não é só ele passar na rua e ir para o próximo bairro. Ele funciona em ciclos. E o Berlândia está fazendo ciclo, quatro ciclos. Então, ele passa hoje, dá um intervalo de três dias, passa de novo, dá um intervalo de mais três dias, passa de novo, outro intervalo, e aí que a gente fala que fechou o ciclo para poder mudar o bairro. Então, assim, ele é totalmente controlado pela Superintendência Regional de Saúde e pelo Ministério da Saúde. Então, não tem distúrbio nenhum lá. Não, não tem. De nada. Não está faltando nada. O fumacê está rodando. Hoje, o Berlândia tem quatro carros cedidos pelo Estado. Isso. Bom, infelizmente, aqui a nossa população, eu vou ficar devendo, e nós vamos fazer um programa só sobre a gripe, H1N1, pois a dengue é um assunto sério, é o assunto do momento, a população está sofrendo com isso. E aqui a gente focou esse programa especificamente na dengue. E eu vou pedir uma consideração final de cada participante aqui, desde já, agradecendo a presença de todos. Começando sempre pela minha direita e fecha pela minha esquerda. Mais velho como sempre. Doutor Mário Milken, vereador, médico, muito obrigado pela presença do senhor aqui. Eu que agradeço. Esclareceu bem e trouxe bastantes assuntos pertinentes à questão. Eu, Fernando, agradeço também o companheirismo das colegas aqui, que vieram a brilhantar o debate. Mas eu quero deixar uma mensagem aqui, assim, não pessimista, mas ao mesmo tempo, deixar uma puxada de orelha. Eu acho que nesse momento de epidemia ou não, eu sempre fico naquela, faltou a ação do governo federal. Por quê? Porque existe a secretaria para isso. Não estou falando em política, viu, Rosana? Mas existe uma secretaria para isso, existem pesquisas para isso, e faltou alertar a população para a reincidência da dengue. E em todo o Brasil, não é só o Berlândia. Não é só o Berlândia. Então, faltou ao governo federal uma notoriedade nesse sentido, mostrando um serviço eficiente e eficaz. Então, aqui vai essa ressalva. Quero agradecer a você mais essa oportunidade. Doutora Fernanda Rosane Glaucio, que muitas vezes eu interpelei aqui, mas é porque a gente fica naquele afanho de fazer alguma coisa, de ajudar, sem demérito para ninguém. Muito obrigado. Mas programa bom é assim. Doutora Fernanda Maria Santiago, bióloga e imunologista do Instituto de Ciências Biológicas da UFU, professora, se dispôs a vir aqui, diante de tantos compromissos, e com certeza, não só eu, a população de Uberlândia agradece a sua presença aqui. Doutora, muito obrigado. Obrigada a vocês. Eu que tenho que agradecer essa oportunidade para estar mostrando o nosso trabalho na universidade, quanto a essa parte da sorologia, e também mostrar que a pesquisa não para, e que a gente busca uma melhora e uma vacina, caso isso seja possível. E, mas deixando muito bem claro, que no caso do vírus da dengue, a população, ela tem que ajudar. A população, ela tem que ajudar, ela tem que fazer a parte dela, que é eliminando o foco. A partir desse momento, a gente consegue ir trabalhando dos dois lados, a conscientização da população e a pesquisa para uma solução para isso. Então, eu só tenho a agradecer, espero ter ajudado a esclarecer. Com certeza. Obrigado, doutora. Rosana Gervasso, coordenadora da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde. Uma oportunidade impara aqui de falar sobre o trabalho que está sendo feito e, mais uma vez, conscientizar a população. Eu agradeço poder participar, agradeço muitas considerações de todo mundo. Eu acho que é igual a Glaucia mesmo colocou, é um momento de crise, é um momento de epidemia. Eu espero que, junto, nós tenhamos força para que isso não aconteça de novo, porque, afinal de contas, são pessoas que estão adoecendo por causa de um mosquito. Foi um prazer participar. Que trabalho que um mosquitinho dá, hein? A Dra. Glaucia, da Saúde, psicóloga também, vereadora, contribuiu bastante aqui com o tema e, mais uma vez, eu agradeço a sua presença aqui, Glaucia. Eu que agradeço, Fernando, e eu queria, assim, dizer que eu concordo com o Dr. Mário, né? Porque nós, técnicos, temos muitas vezes as informações, né? E nós, então, é da nossa responsabilidade também passar isso para a população. Quando que vai ter uma epidemia, o que que é epidemia, né? Para que a gente possa acudir a tempo. E gostei muito, viu, de participar com vocês aqui e dizer, assim, cada um fazer a sua parte, né? Então, o executivo fazer a parte dele, o legislativo, né, Dr. Mário? A academia, né? Os repórteres e a população também fazer a sua parte, né? Quem está em casa nos ouvindo. Aí, cada um fazendo a sua parte, a gente não vai, né, ter uma responsabilidade tão pesada, né? E poder construir juntos um mundo melhor. É, não esperar os momentos de crise para poder agir também, né? Agir o ano todo para que não venha a crise. Perfeito. Né? Só mais um pedacinho. A gente fala que a população não ajuda. Nós falamos isso. A população tem que conscientizar, ficou relaxada. Quando eu falo nos órgãos competentes, que também aí eles faltaram também criatividade no sentido de prever o que ia acontecer. Porque eles vivem disso. Eles trabalham para isso. É isso aqui que eu queria falar só mais uma delas. A responsabilidade é de todos, né? De todos. É de todos. É o conjunto. É a sociedade nesse caminho aí em busca de uma população mais saudável. E você em casa, muito obrigado por nos acompanhar e envie o e-mail para a gente imprensa arroba câmaraoberlandia.mg.gov.br e até um próximo Câmara Debate. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho